A Green Show 2018, um Ford aqui fazendo a coleta de resíduos da feira. E em frente aqui é o stand da montadora Ford Caminhões, que além dos modelos estradeiros, também está apresentando as picapes da Ford Ranger e a F4000. O modelo tradicional da marca. É a revista Carga Pesada na Green Show 2018. Fique com a gente. Último dia hoje, pessoal.